Tem o Manuel Maurício Pessoal, nós estamos aqui novamente na sede da Polícia Federal Infelizmente, uma medida absurda por parte da juíza Carolina Proibiu a entrada da presidenta Dilma Está aqui a presidenta Dilma, a senadora Gleis, senador Requião Eu, a ministra Eleonora Minicucci Impressionante, ela tomou uma decisão proibindo todas as visitas Proibiram os parlamentares, os deputados federais amanhã Proibiram Adolfo Pérez Esquivel na semana passada, a BOF E a presidenta Dilma Rousseff O presidente Luna está numa solidária O que eles estão fazendo é isso Isso é ilegal Todo mundo tem direito de ser recebido por advogados, por familiares e por amigos O presidente disse que queria receber a presidenta Dilma Adolfo Pérez Esquivel também Nós estamos saindo daqui agora Agora a presidenta Dilma vai dar uma coletiva Vamos lá que eu preciso fazer a... Aí, está feito Vamos só fazer o nosso ao vivo aqui? A gente vai andando, só para a senhora saber A gente vai andando, a imprensa vai estar lá A senhora já vai falar Vamos, Requião, para lá? Senador Requião Vem, Requião Senador Vamos começar aqui Vou precisar o pessoal para entrar ao contigo Requião, por favor Eu estou filmando Oi, pessoal Nós estamos saindo aqui da sede da Polícia Federal Hoje nós viemos aqui junto com a presidenta Dilma Com o senador Requião O senador Lindbergh A presidenta tentou visitar o presidente Lula Foi indeferido o seu pedido Aliás, nós não estamos entendendo Por que ao presidente Lula é negada a visita de amigos E da ex-presidenta Dilma É injustificável isso Nós estamos vivendo dias inexplicáveis Para a democracia brasileira Acho que a presidenta Dilma Pela vivência que ela já teve De situações de exceção no país Tem muito mais a falar sobre esse momento do que eu Então eu quero passar a ela aqui Para falar um pouco com vocês sobre essa situação Olha, eu lamento muito, pessoal Que nós não tenhamos podido visitar o presidente Lula Por quê? Porque o presidente Lula não está no regime De isolamento Então, o que explica que nós não possamos visitá-lo? Nós, os amigos, os companheiros Aqueles que têm uma grande consideração E um respeito imenso por ele É um momento muito difícil da democracia no Brasil Quando um ex-presidente não pode receber visitas E isto eu acho que nem no momento em que a ditadura militar estava em plena operação no Brasil Foi tão rígido Porque naquela época Não só os familiares e os advogados podiam Mas amigos credenciados também Então, o que explica que em plena democracia Mesmo com as restrições Mesmo uma democracia mitigada Com o Estado de exceção avançando É inadmissível que a forma que regulem a prisão do presidente Lula Seja extremamente restritiva Ele não pode estar condenado à solitária Ele não pode estar condenado a receber visita de umas poucas pessoas Afinal de contas Ele tem paradeiro certo, sabido E está, ao que se saiba, cumprindo pena Então a situação não pode ser que está ocorrendo conosco Eu lamento e acho que o Brasil Deve uma explicação a todo o povo brasileiro Nós devemos essa explicação Como é possível que em plena democracia Um presidente da república Possa ser impedido de conversar com seus companheiros e amigos Senador Requião Mais uma vez Estamos aqui Polícia Federal Acompanhando a nossa presidente Dilma Rousseff Na tentativa de fazer uma visita ao presidente Lula Mas a juíza de execuções penais Impediu que isso ocorresse Como disse a presidente Dilma O Lula está segregado Está numa situação completamente contrária à situação real De um preso no Brasil Eu particularmente espero que isso não dure muito tempo Eu não digo que não dure a proibição de visita Eu digo que não dure a prisão Mais hora, menos hora O Supremo Tribunal Federal Vai viabilizar a soltura do presidente Lula Eu comparo a punição do presidente Lula Por exemplo, imaginando que eu que fui governador três vezes De repente tivesse um amigo empreiteiro ou não Ganhado na saída uma caneta mão branca E hoje eu teria sido preso por isso A proporção daquele apartamento sem vergonha de Guarujá Com a caneta mão branca É menor Porque o Lula era o presidente da sétima potência econômica do mundo Ninguém pode acreditar, se convencer Que o presidente do Brasil fosse subornado com apartamentos Suborno nunca houve Essa prisão foi uma maneira de evitar a participação do Lula Na eleição para a presidência da República Mais do que isso O Lula está afastado O foco está em cima da prisão do Lula Mas ao mesmo tempo o Brasil está sendo destruído pelo governo federal Por exemplo, agora quatro usinas de refinamento de petróleo Estão sendo vendidas para grupos estrangeiros O Brasil está perdendo o controle soberano do subsolo E do petróleo, da água, dos minérios, do cobre Que tentaram entregar para o Canadá lá na Amazônia É isso que está por trás dessa prisão do presidente Lula Que não tem nenhum cabimento Pessoal, amanhã está marcada uma visita dos deputados Amanhã tem visita dos deputados aqui Essa juíza não pode impedir a visita de deputados É uma comissão externa, oficial Uma decisão de um outro poder Então é um escândalo Amanhã vai ser um grande impasse aqui Porque os deputados não pediram autorização à juíza Eles não tinham que pedir de autorização à juíza Vamos agora escutar a presidenta Dilma que vai falar aqui Vamos parar aqui para fazer a foto Aí depois nos fala ali no fim do coletivo Junta aqui para fazer a foto Para aí Por amor Então, vamos lá Isso é o homem da vida Isso é o homem da vida Isso é o homem da vida Beleza